Mãe! 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 O que aconteceu? Ela já virou pra você. O que foi, filha? O que foi? O que foi? O que aconteceu? O que foi? Aquele filho da puta desgraçado. Meu Deus! Como é que eu tocado? Mãe! Ela era calando. Meu Deus! Olha, eu não volto mais pra aquele filho da puta. Não volto! O que aconteceu dessa vez? Olha aqui o que aconteceu. Olha aqui o que aconteceu. Ficou a noite inteira cheira no cu dos amigos dele. Chegou em casa lá e veio querer me bater. Meu Deus do céu. Mãe! Lúcia, segura aqui. Segura a Carol aqui. Vem, Carol. Vem, vem. Escuta aqui. Cadê o Kevin? Ficou lá. Ficou lá. Ficou lá. O que ele desgruda. Desgruda. Não desgruda. Eu quero que ele... Eu não quero saber. Não desgruda e eu não volto mais pra lá. Mas, Lúcia. Mas... Lúcia. Você quer que eu possa... Mas, Ingrid. O que que é isso na menina? Que baianada é essa aqui na menina? Ai, mãe. Não começa a encher o saco também. A senhora também vai começar. É baianada, baianada, baianada. Eu não quero saber. Não vou. Eu te avisei. Eu falo direto. Eu te aviso. Não adianta. Mas, nessa vez, a senhora vai ver. A senhora vai ver. Eu não vou. Não vou. Ninguém vai colocar mais uma em você. Eu já avisei. Eu abaixo 20 viatura. A senhora só sabe falar de polícia, 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 polícia. Você tá vendo? Você quer que eu possa ver? Olha a menina como tá assustada. Você tá falando. Ô, Lúcia. Vamos um pouquinho lá na pina. Vamos, pelo menos, ela conversa lá. Porque daqui um pouco... Olha, eu nem sei o que vai falar. Tem que ser essa raça pra dizer aqui. Eu nem sei o que eu vou fazer. Eu não vou nem esperar a polícia. Vai sempre me beber uma porrada. Porque nessa hora... Olha. Chega, viu? Vamos lá, Lúcia. Vamos lá um pouquinho lá na pina. Vamos lá conversar com ela. Lúcia. Vamos lá na pina um pouquinho. Vamos, filhinha. Vamos. A mãe avisa. A mãe avisa. Mas você é tão teimosa. Vamos. A senhora também fica no pé no rabo dele quando ele vem aqui. A senhora é outra também. Mas você sabe que é a mãe dele que perturba. Que ele, coitado, você sabe. Vamos lá na pina. Vamos. Vamos lá na pina. Vamos lá na pina. Ó a pina. Ó o que aconteceu de novo. Marcelo de novo. Dá uma olhada. Vem aqui, filha. Vai por aqui ó. Já estourou as pernas da menina. Bem feita. Ela gosta. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu não gosto não. Não. Daqui meia hora ele liga e você volta. Você viu a nova música? Eu achei que ele tá cantando. Tá bombando. Eu vi. Que legal, né? Tá bombando. Você sabe que ele se dane. Eu não quero nem saber. Nem saber eu não quero saber. Mas você sabe dançar? Você sabe o passo? Você não viu na televisão? Não, eu vi. Você me ensina. Você tem aí? Sei. Então coloca lá. Pelo menos não sei. É que ela distrai, né? Aí a gente leva as crianças pra lá e fica. Tá bombando. Ai, gente. Vai aqui. Não podia. Será que nem ela tava passando chegada? Será que nem ela tava passando chegada? Não podia tá linda aqui? Não podia? Tá linda aqui essa situação? Ah lá. Tiara é outra. Que quando... Eu vou fazer o que? Você quer que eu chegue aí? Eu toque aqui. Você que escolheu, minha filha. Você que escolheu. Você que escolheu. Olha lá, mamãe. 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 Aí você fala do estovelo. É por estovelo, né? É por estovelo, né? É isso aí, Lúcia. É isso aí. Por quê? Olha. Deita ela aqui. Ela tá me presa. Já fica com ela. Não, Lúcia. Deita ela aqui. Vai, Lúcia. Deita com a vizinha aqui. Deita com a vizinha aqui. É isso aí, Lúcia. É isso aí, Lúcia. Até fumando já tá. Essas coisas que aprende lá. Isso vem falar que não. Vai ir papiope. Já tá? Vai ir papiope. Vem pro lado. Gravando. Olha, mamãe. Tem a mamãe. Tem a mamãe. Tem a mamãe. Olha. Descende. Começou, Lúcia. Vai começar. Baixa aqui, Lúcia. Alô. Ah, ela tá aqui. Com as meninas. É. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ela veio com as pernas dela. Começou, hein? Eu tô falando. Eu tô falando que eu vou abaixar a polícia todinha aqui. Ah, não. Não aguento muito. Não aguento nada. Não aguento nada. Olha, sabe. Tem caminhar. Ela tava queijada. Isso vai dar? Não aguento nada. Ah, não. Ela não tá falando nada, não. Quer falar? Tá English, Marcelo? Pera aí. Fala English. Vem logo que ela não quer ir com a visão pro meu lado, hein? Ela vai atender. O que que você quer? Ah, Marcelo! Olha o que você fez comigo, Marcelo. Olha aqui, Marcelo. Olha aqui, Marcelo. Eu não vou embora. Não, eu tô na minha mãe. Por que a pira? A pira não tem nada a ver com isso. Eu também já. Vai lamber a bundinha da sua mãezinha, dos seus amiguinhos. Tchau. 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 O que que tem que ver com isso que o Roberto comprou carro de 50 milhão? Já tá fazendo fofoca já. As meninas tá bem, tá tudo bem. Não se preocupa. Vai com os seus amigos. Tchau. Vai vir aqui pra mim a porta. Com polícia. Que vai vir pra cá, que vai catar a senhora, até pra Lúcia vai sobrar, porque a Lúcia... É, mas é teu sobrinho, foi teu sobrinho, ela conheceu, porque é teu sobrinho, você vai fazer o que na badaria? Já me enchei a cara também? Não, vai lá agora, você não vai sair lá da casa também aqui não, vai fazer o que na badaria? Você tá pensando que eu sou trouxa, Lúcia? Agora eu sou trouxa pra ela, que eu vou ser pai, 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 quem é ter sete? Não, e você não sabe também, você não sabe também, eu tô passagina. Não, é a dona da razão, ela sempre é a dona da razão, ela não reconhece, eu tô do lado do filho dela, e o trecho, a Renata, tudo minhas costas, só que ela não reconhece, não reconhece. Se você parar se beber tanto... Isso, tô vendo. Só bebendo mesmo. É, você vai na badaria, mas então você leva a caône. Pode levar a caône. Vamos ver, vamos lá levar a caône. Vamos, gatinha. Vai levar a caône. Vem, caône, vem. Ai, não foi, não. Tá vendo? A pobrezinha também é assustada. Ai, você para, como que eu faço? Ai, a senhora também não parou de falar, eu não aguento mais. Eu vou, eu vou me matar, eu vou largar tudo com vocês, os filhos. Tudo com vocês. Para, Carolina. Fica quieta, Carolina. Faz isso, com a menina. É, ai ela fica em cima do muro, porque ela tem medo, quer subir, ela tem medo da irmã dela, dá um cacete, não, ela já corre até para a padaria, já. E sobra só para mim. Não, Pina, sempre para mim sobra. Sempre para mim, mas pode vir. Pode vir, você gosta dele. Não, mas se eu for a minha filha, eu for a minha filha, eu for a minha filha, eu quebro o Marcelo na porrada. Quebro ele, a mãe dele, e quem mais vira? Tá, quando ele vem aí na porta, a senhora fica toda... Mas quando ele não está com a mãe dele, ela é uma coisa. E ela gosta também de fazer o quê? O que é que ela fala para mim? Eu não quero mais, ela sabe. A senhora não sabe de nada, que quem dorme com ele sou eu, eu que vivo com ele, eu que conheço ele. A senhora não tem que, eu não, eu vou embora. Não, mas peraí, 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 peraí. Mas por quê? Eu sei que você vai fazer ela lá de volta. É melhor eu aguentar o inferno lá, porque a minha mãe não tem quem aguenta. Só a Lúcia que é, é porque ela é uma santa. Porque para aguentar a minha mãe, eu que sei. Porque meu pai fala, meu pai falou até para a Lúcia, que não sabe como que é a Lúcia. Porque só fala um falso comigo também, porque ele só fala um falso. Tudo é polícia, polícia. Aí o Marcelo chega no portão, entra tudo no carro, vai tudo beber com o Marcelo. Ah, senhora... Mas por que você faz as falas também com esse aqui? Vem quieta, Carol. A gente não quer ajudar, para de que está com a menina. E as pobrezinhas que pagam o palco. Olha a situação dessa menina aqui, me dá ela aqui também. Ah, me dá ela aqui. Que coisa. Falou, filho. Com licença, deixa eu dar uma voltinha. E você não vai sair nada, não que eu não sei fazer comida, é você que vai fazer. Ah, tá vendo? Ah, menina, depois eu venho. Dá a menina, sobra para mim. Depois eu venho, vou levar esse pessoal para a voltinha, dá um banho. Agora vou pintar tudo aí, ó. Sobra para mim. Olha só o olho dessas meninas, eu vou assustar. Ah, porra. Só briga sobre... Mas eu sou. Eu vou lá... Você vai dar uma boa? Eu vou dar um banho nas meninas. Eu vou cuidar das meninas um pouquinho. Vou acalmar essas meninas um pouco. Agora, se eles pisarem, não precisa ficar com medo. Não, porque eu arrebento, não vou nem chamar a polícia. Não vou nem chamar a polícia, que está falando. Ou eu não me chamo o dedo, ou não sou a nordestina, ou não sou a sergitana. Você está vendo? Tem um teu rame no bucho. Está vendo, né? Mas, ô Tete, deixa as meninas aqui. Mas, eu queria dar um banho nelas, pelo menos. Eu sei que vou avançar, distrair um pouquinho, pelo menos que saia a cabeça dela um pouco. Que perdeu a juventude dela. Perdeu a juventude dela. Ah, mas ela é nova ainda. E eu vou chamar os seus irmãos. Eu vou chamar os seus irmãos, vou chamar o leão. É tudo bundão, mãe! A senhora não sabe o que a senhora está falando? Eles vivem tudo apanhando de todo mundo, até de moleque de seis anos. Nem falar dos seus filhinhos. Eles não se metem porque eles sabem que você gosta dele. Seu filhinho é tudo bundão. Tá bom, quero ver por dentro de bundão. Não, é o mais. Tudo bundão. É o Marcelo encosta com o carro, entra tudo no carro, vai escutar a música com o Marcelo. A senhora não sabe o que fala? Mas por que você gosta dele e quer que vocês vivam bem? Gosto, eu gosto. Eu gosto de estar assim, ó. Ó como está bem. Oi, Marcelo. Oi, Ingrid, vamos dançar então, já que... Tá vindo, ó. Mas você não vai voltar mesmo, né? Eu falei que não vou voltar. Eu tenho umas roupas pra te dar, Ingrid. Vamos, vamos amanhã lá na cidade? Vamos, vamos. Vamos pintar o cabelo? A senhora olha as meninas pra mim. Eu vou arrumar emprego, vou estudar. Né, Pina, vamos procurar emprego? É, tem que levantar a cabeça aí, que vai ficar desse jeito aí. Que isso? Cadê o bolo? Ai, eu... Lembra, Pina, você não tem mais... Não tem, esse não tem. Doi, não tá, Pinha, não faz. O que é que é roteza, Ingrid? Você sabe que é roteza, Ingrid. Mãe, a senhora vai dar banho nas meninas? Vou. Então, tchau. Lucia, você vai me ajudar a fazer comida? Eu, eu, tudo eu. Eu tenho ajuda. Aí eu tenho... Nossa, eu não tiro essa nota, né? Não sei. Só bebendo. Só bebendo. Foi correto. O Anselmo chegou aqui, ó. Turma tá bebendo. Anselmo, bom bebê, Anselmo. Só bebendo. Só o bebê. Que rolera doitão. Só o bebê. Olha, Pina, né? Eu vou lá, eu vou lá. Esse cara. Eu vou lá, filha, antes que essa filha dá. Ela sobe feliz, ela vai acabar com a filha. Vai, deixa aí, ainda é bom que está a luz. É a luz. Ela é aí. Não, ainda não. Vamos dançar, filha? Deixa eu colocar. Aproveitar que só ficou com as meninas. Na madruga, bola dona, sentada na esquina. Esperando tu passar, altas horas da matina. Com o esquema todo armado, esperando tu chegar. Pra balançar o seu boleto, pra você de me lembrar. Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar. Vou soltar a minha pele, eu boto o bicho pra pegar. Sou cachorra, sou gatinha, não adianta se esquivar. Vou soltar a minha pele, eu boto o bicho pra pegar. Olha lá, Marcelo ou Marcelo? Olha o Marcelo, olha o Marcelo. Olha o Marcelo, olha o Marcelo. Entra aí, Marcelo. Entra aí, Marcelo. Vamos tomar uma cerveja. Vamos tomar uma cerveja aí, vai. Então tá com pressa, tá com a roupa dele. Olha, melhor você ir lá pra mim. Já vai voltar, né, Ingrid? Mas não tem jeito mesmo, por isso que apanha. É melhor ir lá. Mulher de malandro. Melhor ir lá, senão depois é bem pronta. O que você quer? Ah, vai bem pronta, pois é. Ele tá soltando fogo. Ele deve tá. Eu vou embora. Ele deve tá. Olha, eu vou, eu vou, eu vou, porque sabe o que ele vai fazer? Ele vai ficar fazendo uma ruaça aqui na porta de vocês, mas eu vou, eu vou sair fora dele. Eu vou embora. É, Ingrid, tem que pôr um ponto final nessa situação. Se ele tá falando que não vai embora, ele vai ficar com o cara, vem prestar. Você tá indo, casulina, mas... A senhora não entende? Olha, o que que a senhora quer que eu faça? Que eu venha morar aqui pra ele ficar ameaçando vocês? Eu não vou ficar. Ele já falou que vai ferrar com a vida da Lúcia, que vai... Só pra mim. Eu não falo nada. Você sabe, você tá um jeito, você liga a cobrar na pina, você liga qualquer coisa, que a gente baixa todas as viaturas lá. É, mileramente. Você vai te buscar, Ingrid. Cadê a Karolina? Deixa eu pegar a Neninha. Fica lá, peraí que eu vou buscar. Ela tá dormindo. Eu vou, eu vou, vamos lá, vamos pegar as Neninha. Cadê sua voz? Fiz suas coisas aqui. Esqueceu, nada, Neninha. A mãe passa por lá. Tchau, Ingrid. Eu venho aqui. Eu venho aqui pra nós bombar. Eu venho aqui pra nós bombar. Vamos, sei lá, um pedaço, sobrinho, vamos. Eu não quero nem ver, não, eu não quero nem ver. Ele deve estar trocadinho. Eu não vou. Eu estou. Eu não quero nem ver. Eu vou. Obrigado.